E agora, vamos de Help Talent no Mega Help 2024! Olá, meu nome é Gabriela Souza, eu tenho 25 anos e eu sou de Campinas. Eu cresci cercada de muita música, tenho dois irmãos que cantam em casa, um que toca piano e outro que tinha um grupo de música. Então, sempre teve muita música ao meu redor, mas eu nunca fui muito boa com instrumentos, então eu decidi ficar ali mesmo na coisa de cantar. E aí eu comecei a me envolver com a música, comecei a cantar ali com uns oito anos na igreja e depois disso eu comecei a me envolver em todas as atividades possíveis que tivessem em música. Atualmente eu canto em coro cênico, já tem cinco anos. Inclusive a gente viaja bastante, vai para vários encontros de coral, então tem sido uma experiência muito boa já participar, mas eu queria mais, então eu vi essa competição como uma oportunidade. Eu sei que todo mundo falou que está muito feliz de participar, eu também estou muito feliz de participar, mas eu quero ganhar, né? Então torçam muito por mim. Vamos lá! O que é isso? É um novo dia, é uma nova vida É um novo dia, é uma nova vida For me, and I'm feeling good A fish in the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on a tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know Butterflies all having fun, you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this whole world is a new world And a full world for me And this whole world is a new world For me For me For me Stars when you shine, you know what I mean, don't you know Stain of the pain, you know how I feel Prison is mine, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new life for me And I'm feeling good Eu sou de Campinas De Campinas Pessoal de Campinas, tá aí hoje? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Como é que é isso apresentar pra essa galera toda? Nossa, é incrível Andréia, por favor, o que você achou dela? Eu achei linda Você já entra brilhando, amiga Você arrasou mesmo, mesmo Tem alguns detalhes que eu acredito que você possa ainda melhorar Mas a sua apresentação foi de excelência, você tá de parabéns Obrigada, eu tô muito nervosa então É, a gente imagina, a gente imagina Um tamanho de público desse, não é fácil não, tá? Você tá de parabéns Mas eu tô achando que você tem torcida organizada aqui Sim, eu tenho Olha lá Eu percebi Eu chamei em geral, chamei todo mundo Linda Obrigada Viu, continua, que Deus te abençoe muito Amém Amém